E aí galera, vocês já estão sabendo do nosso congresso de jovens que está chegando? Ainda não? O congresso vai rolar nos dias 11, 12 e 13 de novembro. E o nosso tema desse ano é um só dia. Fique ligado nas nossas programações. Na sexta-feira o nosso culto começa às 19h. Teremos o pastor André Oliveira, da 3ª Igreja Batista em Anchieta, e a banda da nossa juventude. No sábado estará com a gente o pastor Ciro Vinícius, da 1ª Igreja Batista em Sulacapa. E com ele, a banda e o grupo de dança da juventude Batista Carioca. Lembrando que no sábado nosso culto começa às 18h. No domingo teremos dois cultos, um às 10h da manhã e o outro às 19h. E como não podia faltar, estará com a gente o nosso pastor Marcio Capelli e as bandas da nossa juventude. E aí, você vai ficar de fora dessa? Anote na sua agenda, chama seus amigos, a sua galera e vem estar com a gente. Serão dias de muito louvor e adoração. Lembrando que é na 1ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, Rua Frey Caneca, 525 Estácio. Espero você lá! Rua Frey Caneca